Olá Cateia, essa daqui agora é a minha opinião com spoilers sobre Godzilla e Kong O Novo Império Então esse vídeo aqui é totalmente com spoilers, ok? Com spoilers Eu vou contar coisas sobre o filme aqui, ok? Só pra saber, você aí não cai avisado se o filme é com spoilers Ah, e essa é a minha opinião, tá escrito aqui no canto, aqui no cantinho, ó Minha opinião, ok? Então, caso você tenha aí qualquer dúvida, essa é a minha opinião Então eu vou dar a minha opinião, o que eu acho, ok? Primeiramente, eu vou começar do início ao fim do filme, as cenas que mais marcaram a minha mente Que lindo, que lindo, isso aqui é totalmente diferente do outro vídeo, né? Que lindo, que lindo o início de Kong O Kong corre de várias criaturas e pula de uma montanha, fugindo delas, usa estratégia Então dá pra ver o crescimento e a inteligência de Kong nesse filme Isso daí é fantástico Vence essas criaturas e já levanta um ponto-chave do filme Que é a terra oca na terra oca É, tem um ponto-chave aí que é meio doido, né? Eu também fiquei na dúvida Mas essa terra oca escondida na terra oca É chamado bem no início do filme, onde é aberto aquele buraco Bom, o Kong vaza dali, beleza Do nada O Kong tá na sua caverna e aparece o quê? O Doug, cara Nossa, os caras trouxeram o Doug de volta Todo mundo Ficou loucura, o Doug tá ali de volta, cara Pequenos momentos do Doug, mas são especiais pra nós Muito incrível, muito legal o Doug ali roubando Primeiro eu achei que fosse um jacaré Depois eu fui ver o Doug ali Enchendo o saque do Kong Cara, que da hora ele reviveu o Doug Achei isso muito 10 de 10 O Kong tá com uma dor de dente Tá ali morrendo com aquela dor de dente Achei isso hilário e estranho Mas aí ele tá ali morrendo com aquela dor de dente E ele vai lá pra cima Pros humanos curarem ele E ao mesmo tempo que isso tá acontecendo A menina tá lá Ahhhh Malucona lá Tá tendo pesadelo Escrevendo coisa na mesa da escola Tá doidona, a menina tá doidona Daí ela vai lá e faz o quê? Vamos lá pra terra oca com o Kong Mete logo o quê? Um dentão de ferro no Kong Daí o Kong fica A menina fala pra ele É, tu tá bonitão Bom, o Kong acortou Desceu pra terra oca Tem um personagem principal que entrou aí Mas pra mim, ó Nenhum personagem principal ou humano importa Mas aquele cara lá Aquele cara, qual que é o nome dele? O Dan Stevens O caçador Carregou nas costas todos os personagens humanos ali O cara é entusiasmático demais Mas só ele também O resto... E a menina surda Gostou do negão? Gostou do negão, Vitória? Que isso? Gostei? Ai, gostei do negão É, ele, o negão O caçador O caçador, o negão E a menina surda Top personagens assim Não sei o nome dos personagens Não lembro, não importa É isso Os humanos estão ali? Tão Mas eles não são relevantes Então, whatever Foco nos monstros Kong voltou pra terra oca Todo mundo se enfiou lá Flá Kong doidão Começa a ir lá em direção ao sinal Eu tô falando conforme eu lembro, tá? Se eu esquecer alguma coisa assim Pro... É isso Épico o Kong achando outros macacos doidão lá Daí do nada Enquanto ele acha outros macacos O cara começa a discutir lá na floresta Lá Fala assim Olá, você não vai dirigir a nave Você não sabe quem você tá Você? Você é um biólogo Você é um biólogo E fala assim pra ele E daí ele engolido por uma árvore E eles vão embora Assim, o cara O cara não se viu pra nada O cara da nave O cara do piloto da nave Se viu pra porcaria nenhuma O piloto da nave Ele tava ali e ele tava ali É isso Tava ali Uma planta Ele morreu por uma planta, velho Tinha uma arma Ele morreu por uma planta O Kongzinho tava 10 de 10 Esqueci o nome dele já Porque não é relevante Apareceu pro Kong Daí, mano Foi muito bizarro, cara Engraçado demais O Kong catou o Kiko E bateu nos outros macacos O Kiko, mano Esse é o macaquinho do demônio Plaf, plaf, plaf E bateu nos outros macacos Mano, foi muito engraçado Essa foi a melhor cenas do filme, cara Foi muito bom E daí, obviamente Provavelmente eles estavam naquela situação ali Porque o Skarking é um vacilão Já, desde cara, assim Você já sabe que ele é um vacilão Eu vou contar mais pra frente Por que ele é um vacilão Mas ele é um vacilão, cara O Skarking esquece Ele é um vacilão total Joga aí nesse canteio E deixa o like no vídeo Se você estiver assistindo até aqui Comenta aí também Se você estiver achando engraçado Porque esse aqui é o review com spoilers Melhor review com spoilers Que eu já vi na minha vida É a primeira que eu tô fazendo Então eu tô fazendo do meu jeito mesmo Mas ele pegou o Kiko E daí depois ele ameaça o Kiko E é muito engraçado Porque o Kiko leva ele Pra um negócio lá Pra tomar banho E porque ele sabia Que tinha uma cobra gigantesca na água Daí o Kiko ficou olhando assim Daí a cobra gigantesca vai lá E tenta comer o Kong O Kong pega e come a cobra gigantesca E o Kiko fica Olhando assim pra ele Tipo E daí ele fica E daí lá na montanha Ele dá a comidinha pro Kiko É bem interessante essa cena É muito boa As interações dos dois É isso que eu quero dizer Tipo as interações do Kong Com o Kiko Com o personagenzinho lá O macaquinho É muito boa As interações dele são 10 de 10 Pai e filho Total Amei Best cena Sério Muito bom Só que foi meio Sei lá Poderia ter sido um pouco mais imersivo Nessa cena Sei lá Poderia ter mais coisa Aí Não sei É custar caro Fazer o Kong Cada cena do Kong Usa pelo menos Um milhão de dólares Então eles tem que fazer Cada cena Sabe Fazer valer Tá ligado Deixa eu ver Depois disso Ó Eu lembro o Godzilla em Roma Eu não lembro muito do Godzilla Nesse filme na verdade Depois de ter visto assim Recente Lembro do Godzilla em Roma Daí eu lembro do Godzilla Batendo na Issyla Ou sei lá Num aranha gigante Parecer a Issyla Devia ser a Issyla Eu não sei Batendo na aranha gigante Depois ele tá lá em Roma Dormindo Daí ele acorda Daí ele vai lá E mata a Titanoboa gigantesca Que eu esqueci o nome dela também É a vida Tá aqui na ponta da língua Eu não sei Eu vou deixar pra lá Vocês falam aí Daí tá lá Ele vai lá Mata o bicho lá E vai lá E fica carregando O filme inteiro O 80% da presença do Godzilla É ele carregando Ele briga um pouquinho Mas ele tá sempre carregando Ele tá O filme dele tá se preparando Pra brigar Por quê? Porque o filme é do Kong O filme não é do Godzilla Então já que o filme é do Kong As coisas vão acontecer com o Kong Na Terra Oca Provavelmente vai surgir uma mea Provavelmente vai ter um terceiro filme Do Godzilla e Kong E vai surgir uma ameaça Na Terra de cima Tem chance Daí o Godzilla vai virar o protagonista Sim O Kong vai Ter que virar o Mecha Kong Provavelmente Godzilla vai lá Carregou O Kong descobriu O segredo lá Do Skar King E a galera tá descobrindo lá A civilização bizarra Lá É... Pra mim tudo faz A civilização Não soube pra nada Do filme Ele juntou A única coisa que eles fizeram No filme É juntar duas pedras Uh! Daí a galera vai falar Nossa pedra Mas eram as pedras Da gravidade Não É duas pedras Bateu a pedra Acabou Só isso que eles fizeram Precisa de duas pedras Ah! Mas é difícil fazer duas pedras Daí o Kong vai lá Descobre lá O lugar onde fica Vários macacos Uau! O macaco Muito macaco Vum! 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 Batendo Tal Beleza Daí o Skar King Aparece finalmente Uma cena muito lindinha Ele aparecendo Pô Da hora O Skar King Aparecendo Da hora Daí tem lá A costela dele Que eu achei Que ia ser mais da hora A costela dele Mas era meio Sei lá Parecia um chicote Achei meio paia Achei que poderia ser maior Sei lá Ter poderes Não Era só um Chicote Que ele fez lá Improvisado Ele é um macaco Vai construir uma espaçonave Não Ele amarrar um bagulho Na pedra É isso Daí ele briga lá com o Kong O Kong vence o Skar King Porque o Kong é mais sódio que o Skar King É maior que ele E tal Daí a galera Daí o que o Skar King faz É vacilão Chamou a Shimo A Shimo faz o que? Bota o Kong pra correr Na bunda do Kong O Kong como? Congelado O braço dele Congeladaço O machado ficou lá pro Skar King O Skar King finge que ganhou Não ganhou porcaria nenhuma O Kong vaza Vaza, 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 vaza Acha os humanos O humano faz o que? Meca a Kong nele Põe o braço mectálico nele lá Nossa, que cena linda Não, não foi uma cena tão bonita Mas a gente finge que foi, né? Tipo, colocou o braço lá Daí Em vez de fazer uma cena épica Do Kong levantando E o braço Cala a boca Cala a boca Essa aqui é a minha opinião Grudou aqui, ó O braço Pô, em vez de fazer uma cena Não, o Kong tá lá morto Daí o Kong levanta Ou ele vai arrancar com o dente o braço Ele vai adorar Vai ficar amarradão Daí ele vai lá e fala assim E olha o braço Daí a cara fala Nossa, ele ficou amarradão Daí, mano Em vez de fazer um bagulho da hora Mas poderia ser mais da hora Essa colocação do braço aí, mano Achei meio pá Achei meio pá O Kong tomou um Tomou um Frozen no braço E já tava todo let it go lá Pô, pelo amor de Deus, gente Dá um up no Kong aí Bom, o Kong colocou o braço O que que ele pensou Vou lá o que? Chamar meu brother Os Godzilla Porque os caras King e Shino Tá vindo na minha direção Os dois vão me meter a porrada Tá ligado, meu irmão Daí, beleza Vai lá chamar o Bonzão do Godzilla Subiu o Godzilla na hora Pipi, pipi, pipi Apitou Godzilla Flafe Correu na direção do Kong Correu, correu tão rápido Não sei o que aconteceu Deu, deu três cenas O Godzilla tava aqui Daí tava em cima do Kong O Kong é assim Uuuuh Daí o Godzilla vindo pra cima dele E o Kong é Uuuuh Maior cara de bunda É o Kong tomando porrada Que o Godzilla começou a dar porrada nele O Godzilla também não tem senso, né O Godzilla é sem senso A mina lá ativa a motra Que a mina tem uma conexão com a motra Com a mozura A motra aparece de novo Finalmente linda aquela cena tal da motra Linda, épica As motras assim aparecendo Toda lindona, douradona Nossa A motra tava top Daí tá lá os três Os dois brigando na pirâmide O Kong mete um socão na boca do Godzilla O Godzilla tentando comer, comer, comer o Kong na porrada E daí a motra aparece E dá um brilho Flaa Faz aquele barulho da motra Uuuuh E daí Pronto Daí pronto Brilhou O Godzilla fala Meu Deus, eu tenho que ajudar o Kong Na hora que brilha assim Daí ele desce Na terra do Kong Daí rola aquela cena épica O Kong usa o Godzilla de carrinho de bate-bate Todo mundo começa a brigar A galera começa a voar Loucamente Poderia, né? Ter uma cena no chão da galera Não, a galera tem que voar e brigar Então tudo bem Voando e brigando Tal Tudo bem Explosão Os caras para onde? No Rio de Janeiro Terra do Strogonoff Terra do Desliving Daryl Tá ligado? Desliving Daryl apareceu no filme? Não É feio, não apareceu Brincadeira Então daí tal É lá na terra do Strogonoff Apareceu lá Fala Começa todo mundo a brigar Daí os caras descobrem o que? Que o Shimo tá usando um negocinho Né? O A A velhinha do Harry Potter Esqueci o nome Aquela Aquele cristal lá Brilhante Ele Daí ele usa assim O Alakazan Os caras destroem o Alakazan Pronto A Shimo vai lá e Congela ele na porrada Foi muito Achei meio Pai essa luta do Rio de Janeiro Mas a gente finge que não foi tão pai Foi da hora Parabéns Daí destruiu o negócio lá O Kong come ele na porrada Fala Feio congelado lá Por causa da Shimo A Shimo Nossa Eu lembro até agora Duas coisas que eu esqueci de falar A cena linda Maravilhosa Do Godzilla Kong E a moto No deserto Foi a cena mais linda Que eu já vi na minha vida Foi linda Linda Saindo assim Rodei os nossos seres lindões No deserto Foi top Cena do deserto Amei Mas meu A cara da Shimo Olhando com maior cara de dó Tipo Não sei o que está acontecendo E olhando assim Me comoveu Comoveu meu coração Fiquei triste pela Shimo Porque provavelmente a Shimo estava há muito tempo Por causa do Scar King Sabe Então eu fiquei muito Very triste Pela Shimo Por causa daquela situação Que ela estava ali Deu para se comover Tadinha da Shimo Deu para se comover Mesmo mesmo Com aquela cena O filme acaba E explosão É isso A mina lá é poderosa Volta para a terra de cima O Kong volta para a terra de baixo É o rei dos macacos Uh Reina Planet dos macacos Uh Do Godzilla vai lá E vai mimi Godzilla Mimiu Godzilla foi mimi É isso Essa é a minha opinião Gostou Vamos lá para a opinião do Makita Essa daqui provavelmente vai estar menos memes Mas vocês entenderam né Foi uma opinião Meio que contando o filme Para mim lembrar o filme Contar a opinião para vocês Gostou? Com os monstros sendo o protagonista do filme Godzilla e Kong O novo império Godzilla e Kong O novo império Godzilla e Kong O novo império Se torna o filme mais divertido Monster S Com certeza Entre o nome Três melhores filmes da franquia Discord Nesse filme O protagonista Cai mais para o lado do Kong Verdade O protagonismo Cai mais para o lado do Kong Com uma história emocionante Envolvendo o Kong E sua espécie Scar King É a definição de vilão Ele não tem o poder nível King Dora Mas ele tem sangue nos olhos Verdade Ele tem sangue nos olhos Esse aí Esse aí Foi bom Esse aí Mas aqui tá Tá demitido Ele tem a maldade na veia E qualquer um que ousar Chegar perto Conhecerá a fúria de Scar King Como Scar King não é tão poderoso assim Ele compensa isso Com o tamanho de seus vestes de macacos E também com o conteúdo da Titã Shimo Ela não é um vilão Ela não é um vilão Como todos estavam esperando Ela é um caju pacífico Porém Scar King fazia dela um caju agressivo Usando o cristal para controlá-la O terceiro alto do filme Foi bem divertido Com uma luta em gravidade zero Que foi de cair o queixo E também o Rio de Janeiro Sendo completamente destruído Suco foi o coração do filme Com certeza uma das cenas mais tristes e emocionantes do filme Foi o Scar King empurrando a mãe de Suco Na lava na frente do pobre coitado Verdade Não falei sobre essa cena Mas foi very triste isso daí mesmo Também devemos levar em conta Que o Kong nesse filme Era literalmente um ator Dava pra sentir as emoções dele Ele é como a gente Pô, boa essa frase viu Então é isso aí Comenta aí o que você achou Você gostou, não gostou É isso Beijo no coração E até mais Valeu E até mais